E parece que ontem foi institucionalizado o dia nacional do barraco em casas legislativas porque na Alesp rolou um barraco do Arthur do canal Mamãe Falei e em Brasília rolou vários barracos na CPMI da fake news com participação especial de Joyce, Pepa Pig, Monese e Helmas enquanto tudo isso acontecia lá no plenário da Câmara dos Deputados na surdina os nossos queridos e amados deputados aprovaram o pacote anticrime mas não fique muito feliz porque não foi o pacote anticrime do Moro eles deram lá um sambarelove, tiraram a prisão em segunda instância o excludente de ilicitude, o Moro também tinha proposto para acabar com aquela palhaçada de audiência de custódia eles cortaram, prometo que vou fazer um vídeo especialmente para este assunto porque hoje, hoje nós vamos falar de Joyce, Pepa Pig, Monese, Helmas a maionese que é Doriana então por favor já curte, comenta, compartilha esse vídeo que é pra gente alcançar mais pessoas se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora vocês também podem ser membros e ter acesso a lives exclusivas pois bem, eu vou fazer um resumão aqui daquele barraco que aconteceu no Senado no Congresso, no Congresso ontem acredito que todos vocês já notaram, né? porque senão, Senhor dos Anéis o negócio é óbvio e ululante que a CPMI tem o único objetivo de criminalizar e intimidar as pessoas que apoiam Jair Messias Bolsonaro porque eles sabem que a força do presidente está justamente no apoio popular e eles odeiam, eles detestam, eles querem calar, acabar com esta palhaçada de apoiar o presidente mas não vão conseguir, sinto informar tanto é verdade que a dona Joyce, Pepa Pig, compareceu a CPMI das fake news como convidada depois que teve aquela traição lá e a ala do Bivari, não queriam abrir as contas do partido e confusão aí ela tirou a máscara, revelou que ela é uma baita traidora e passou a ser convidada da CPMI das fake news que momento cuti cuti e eu não estou exagerando não ali um certo bosta, Rui Falcão e a turminha da esquerda elogiaram várias vezes a Joyce se compadeceram por causa do machismo opressor porque ela está sendo assim humilhada pelo simples fato de ser mulher não tem nada a ver com ter virado as costas pro presidente que foi o Bolsonaro que elegeu ela e não o contrário porque pra ela, ela é o centro do mundo, ela acha que ela ocupa tanto espaço que não sobra espaço pra mais ninguém não resisti a fazer a piadinha mas outra coisa interessante, eu não sei se vocês notaram que esse negócio de listinha de milícia já está desde o início do ano começou lá com a lista da milícia digital do Estadão teve da Folha, a revista Fuxicoé e nessas listinhas assim tem aparecido e desaparecido alguns nomes e youtubers aí com milhões de seguidores na época da campanha que inclusive foram indicados por Jair Messias Bolsonaro e estavam antes nas listas depois começaram a fazer vídeos só pensando, claro, no bem do presidente em apoiá-lo, mas os vídeos é só pra destacar assim coisas negativas do governo são críticas construtivas eles sumiram da lista vocês não acham isso curioso? e ontem também ah, isentou left silêncio, não ouvi nada a dona Pepa fez o carnaval de sempre ela adora um sensacionalismo fez aquele carnaval não, por causa que eu estou aqui com especialistas estou articulando e vou pegar muitos dados um tsunami de informações graves, gravíssimas de uma organização criminosa custeada com dinheiro público para apoiar Lula não, Bolsonaro para apoiar Bolsonaro eles querem emplacar a narrativa do que o PT fez eu até fico gaga de que o que o PT fez por tantos anos quando estava no poder é exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui com o Bolsonaro porque eles não conseguem suportar o enorme carisma do presidente e também o fato dele estar fazendo a coisa certa e não aí caindo na lábia dessas articulações suínas e começou lá o showzinho da Pepa Pig eu vou mostrar aqui os cremes, cremes, cremes de Eduardo Bolsoquid na internet, ó meu Deus e na primeira lâmina ela mostra ali, sim, são crimes mas assim, a CPMI não era da fake news? porque para investigar esses crimes que tem aqui ela podia ter ido na justiça fiquei com essa dúvida e com dados retirados diretamente de seu adiposo orifício rugoso ela soltou a informação não, pagam aí 20 mil reais por disparo de tag de robôs e são robôs que disparam tags sim, eu sei, acreditem em mim eu não preciso mostrar provas mas aqui no meu canal a gente mostra as provas eu estou mostrando aí para vocês o recibo que realmente mostra que é verdade esse bilhete e por falar em 20 mil reais eu gostaria de deixar a minha manifestação aqui que os meus 20 mil reais pelas tags de ontem ainda não caíram cadê? Cadê? Cadê os 20 mil? e para comprovar que realmente este comportamento não pode ter vindo de seres humanos isso é obra de robôs ela traz um dado estarecedor vocês estão sentados? cuidado, as imagens são fortes ela mostrou que uma postagem de Jair Messias Bolsonaro teve 30 mil interações em 24 horas? ó meu Deus ó meu Deus a cara, quem é que leva isso daqui a sério? qualquer perfil pequeno aí fazendo uma boa postagem consegue muito mais de 30 mil interações em 24 horas isso daqui não prova nada só que ela é uma completa idiota muitos nomes saíram das listas negras de milícia digital mas eu continuo em todas desde a primeira está lá meu nome Paula Marisa com muito orgulho uma robô que apoia Bolsonaro só estou esperando os 20 mil das tags de ontem tá? então vejam vocês aí os meus cremes tem ali a foto com o Eduardo Bolsonaro nossa que crime eu tirei foto com o Eduardo Bolsonaro eu também espalhei meme do movimento Bumbum Livre o movimento Bumbum Livre fiz vídeo da Choice da dona Xanaína Pascoal do Bebiano e também fiz um meme lembram quando ela não levantou muito braço lá na história da reforma da previdência eu fiz um meme com Rexona e sem Rexona quantos anos de cadeia será que dá tudo isso daqui? e segundo dona Joyce Simonese Peppa Pig se tiver mais algum sobrenome coloca aqui nos comentários que eu acrescento nos próximos porque não podemos duvidar da capacidade dela de fazer bosta então ela falou que isso é obra de robôs robôs que também são pessoas mas no fundo são robôs eu não estou brincando às vezes o meme já vem pronto esse é um tipo de perfil que claramente é é usado por robô claro que amanhã pode aparecer o Murilo a Murila alguém dizer não é meu perfil mas é um robô é uma pessoa por trás de um robô é um robô que está operando e então este perito super confiável ela não disse o nome não falou o que é mas a gente tem que confiar porque afinal de contas ela é uma fonte muito fidedigna ele analisou os perfis e chegou à conclusão de que tem robôs seguindo o Jair Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro e só ela só analisou esses dois perfis ela não analisou por exemplo Globo Folha Estadão seria interessante pedir a análise para esse mesmo período um perito desses perfis da extrema imprensa para a gente fazer um comparativo será que tem mais ou menos robôs ou será que isso é um padrão normal e não teve crime nenhum apenas mimimi de quem está sentindo na pele a rejeição autêntica da população brasileira que votou em Bolsonaro e claro não poderia faltar a história do dinheiro público o dinheiro público o dinheiro público está financiando milícias digitais porque assim sinceramente até agora eu não vi nenhuma nenhuma minha prova de que qualquer pessoa tenha sido contratada exclusivamente para postar tags no twitter ou fazer vídeos no youtube não existe só a fantasia louca da cabeça deles que eles querem tentar emplacar repetindo a mentira mil vezes quem é que falou isso mesmo acontece que todas essas pessoas que fazem militância na internet já fazem isso há muito tempo muito antes mesmo de Bolsonaro ser candidato à presidência eu mesmo já fazia postagens e memes e facebook e vídeos no youtube antes sequer de Bolsonaro sonhar em ser candidato à presidência da república depois que ele foi eleito eu continuei porque eu continuo apoiando Bolsonaro chora mais e uma coisa interessante assim um servidor público um cargo de confiança alguém que trabalhe para o governo não pode ter rede social não pode usar rede social é algum tipo de crime porque assim eu não estou sabendo me avisem aí o problema não é ser funcionário público ou servidor ou trabalhar em gabinete e expressar a sua opinião nas redes sociais o problema é quando essa opinião é favorável ao presidente porque eu não sei se vocês notaram assim né mas por exemplo vou dar um exemplo rápido aqui o MBL o MBL tem no seu movimento várias pessoas que trabalham também em gabinetes ou que tem cargo no executivo e não tem crime nenhum nisso e eles usam as redes sociais e não tem problema nenhum nisso mas é só porque eles são do MBL porque quando apoia Bolsonaro aí passa a ter problema não pode ou vocês já ouviram eles falarem sobre alguém do MBL ou chamar o MBL na CPMI das fake news a Peppa Pig estava nervosa estava nervosa ai que nervos porque memes memes são agressivos memes são violentos ó meu Deus e eis que surge a nossa deputada maravilhosa bia linda amada que arrasou estou pensando em fazer o react da participação dela depois então fiquem ligados aqui no canal mas ao final desta primeira participação ela fez uma pergunta muito interessante ela perguntou quanto tempo até Joyce e se errar se é uma Peppa Pig e Monese Helmans gritar lula livre e ai eu fiquei na dúvida porque ela ficou nervosa mais nervosa ainda vou pochechar vou pochechar não pode se fizer meme de mim gritando lula livre eu vou pochechar então eu separei aqui algumas imagens eu gostaria que vocês me dissessem se isso é ofensivo se pode ou se quem possa esse tipo de coisa aqui deve ser preso a primeira dessa daqui ó eu sou maior que bolsonaro isso daqui é fake news é agressão é violência da cadeia não sei e esse outro aqui ó Joyce no governo expectativa realidade violento essa imagem aqui é real é real não sei fiquei na dúvida ofereceram mesmo o bacon porque eu fiquei preocupada foram 8 horas de sessão eu não vi ela comendo e essa daqui é montagem ou é real e será que é crime fazer quem fez essa imagem que tem que ir pra cadeia e essa daqui também da pocheche Joyce até um boné não não é pra rir não é pra rir e essa daqui é montagem é realidade eu não sei eu não quero postar antes de me dizerem se isso daqui é algum crime e essa outra aqui do filme será que tá muito agressivo não sei estou só perguntando eu não estou jamais eu postaria algo desse tipo eu só quero saber se isso daqui é crime ou não um destaque especial para Alexandre Fruta que ganhou o troféu modo chiquinha de defesa do Abigail numa terça-feira a senhora foi dispensada pelo presidente Bolsonaro a senhora era a líder do governo e aí na quarta-feira a senhora amanheceu como eu notei aqui desculpe as mulheres presentes mas eu vou falar a senhora amanheceu como amante prostituta só eu que quase morri o seu primeiro mandato que será o último gorda porca sem noção pretensiosa falsa interesseira oportunista leviana gorda só eu que quase morri de rei nessa hora e também foram descobertas provas provas do gabinete do ódio ó meu Deus uma caneca violenta eu vi uma caneca colocada ali não, não sei de quem é ali ó gabinete do ódio é pra intimidar a deputada não mas com esse gabinete do ódio parece uma provocação é sua? com o gabinete do ódio é a comprovação que existe que existe existe um gabinete do ódio me convoquem por favor me convoquem pra que eu possa dar várias explicações é uma prova é uma prova é uma prova é uma prova é impressionante como eu pedindo me convoquem prova cabal e será que depois dessa o pessoal vai entender porque que tá a plaquinha ali pois é uma piadinha interna eles detestam porque eles tentam colocar o apelido achando que a gente vai ficar chateado e a gente faz o que? hashtag farmeme aliás farmeme é palavra de ordem farmeme a gente ri de tudo leva na zoeira e eles ficam mais irritados ainda e a gente acha mais engraçado ainda porque só ia pelo amor de Deus então a dona pepa estava lá triste ela já fez discurso na tribuna chorando porque estão chamando ela de traitura e ela não sabe porque nesse momento eu me lembrei de uma música é a musa do centrão da articulação traiu o bolsonaro pra mamar no centrão musa do centrão da articulação por mais uma boquinha traiu toda a nação musa do centrão eu não sei foi só a música aleatória que vi aqui mas ela não sabe porque ela está sendo chamada de traidora e imediatamente quando ela falou isso meus amigos entrou lá em primeiro lugar hashtag Joyce traidora que ela comprovou diretamente com o vídeo tirado do mesmo adiposo orifício rugoso que era obra de robôs ninguém jamais poderia achar Joyce traidora todas as milhares de pessoas eu espero que em breve milhões que estão saindo abandonando as redes sociais dela porque seguiam ela justamente porque ela apoiava o bolsonaro porque ela estava do lado certo ela resolveu articular com o nhonho a gente não gostou então foi isso que aconteceu aí dona Joyce desculpa teve muitos momentos memoráveis como por exemplo Felipe Barros que deu um raduque lá no meio da cara da Peppa Pig e eu também quero fazer um react sobre isso mas por hoje eu vou deixar esse vídeo por aqui só com um resuminho básico assim dos melhores momentos pra gente dar uma risada desses deputados que estão lá fazendo papel de palhaço o único problema é que nessa história quem está gastando dinheiro público em causas pessoais são eles mesmos que estão fazendo a gente pagar impostos pra armar aquele circo que serve apenas para perseguir os opositores isso sim é uma verdadeira palhaçada e logo mais às 18 horas tem aqui no canal uma live especial com o meu ministro favorito o muso da educação Abraham Weintraub então não perde fica ligado vamos ver se eu consigo postar os reacts ainda hoje se eu não conseguir até às 18 horas e aí e aí e aí